Meu nome é José Lucas Nascimento Freita, trabalho na Moncherifado de Marketing. Eu vim para cá em 93, deixei minha família em casa, no Nordeste, e três meses depois eu entrei aqui na Quarto Zulite. Estar aqui é um orgulho para mim. Oi, meu nome é Samanta, trabalho na Quarto Zulite há 11 anos, e acho que a minha história e a história da empresa, elas andam junto com a família, com marca, com esses 85 anos da Quarto Zulite, a gente vê que a empresa cresceu bastante. As pessoas são muito valorizadas, a empresa valoriza muito as pessoas que trabalham aqui. Então, como eu falei anteriormente, a minha filha acompanhou toda essa minha trajetória da marca, e é interessante ver o quanto a família também veste a camisa. Então, a gente vê a importância da marca por conta disso. E ao longo do tempo, eu fui percebendo a importância que a marca tem também para o desenvolvimento do país num todo. Parabéns, Quarto Zulite, pelos seus 85 anos! Bom, meu nome é Douglas Meireles, já atuo na Sangoban há pouco mais de 15 anos. Então, comecei lá em 2015, atuando como auxiliar de treinamento, e hoje atuo na posição de gerente de serviços ao cliente, trazendo toda essa expertise, todo esse conhecimento, e reunindo em um time que possa levar para o cliente a melhor experiência no atendimento. Parabéns, Quarto Zulite, pelos 85 anos! Tamo junto! Eu sou a Júlia, eu sou coordenadora de produção da Unidade de Jandira, na Quarto Zulite. Eu acho que, se não fosse uma empresa que estivesse reinventando constantemente, ela não estaria fazendo 85 anos. E eu escuto muito isso, que o diferencial da Quarto Zulite, e que todo mundo fica muito impressionado, é o brilho nos olhos que as pessoas têm de falar da Quarto Zulite. Feliz aniversário, Quarto Zulite! Feliz 85 anos! Olá, eu me chamo Suzana Lima, trabalho há 12 anos na empresa. Atualmente sou coordenadora regional São Paulo em Rendas Técnicas. Para mim, eu falo para o meu pai que eu realizei o sonho dele, né? De trabalhar na empresa dos sonhos dele, que ele criou todos os filhos. E através do sonho dele, hoje eu sigo realizando os meus. Eu fico muito feliz por saber que a empresa investe, no sentido de que tem que ter mulheres na liderança, dar oportunidade para as mulheres, e quebra o tabu de que construção civil é só para os homens. Parabéns, Quarto Zulite, pelos seus 85 anos! Legenda Adriana Zulite nos Viremos